Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem com você? Eusébio de Cesareia, ao comentar o profeta Isaías, diz Uma voz clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, a Plainá e a estrada de nosso Deus, conforme Isaías 40, versículo 3. O profeta afirma claramente que não será em Jerusalém, mas no deserto, que se realizará esta profecia, isto é, a manifestação da glória do Senhor e o anúncio da salvação de Deus para toda a humanidade. Na verdade, tudo isso se realizou literalmente na história, quando João Batista anunciou no deserto do Jordão a vinda salvífica de Deus e ali se revelou a salvação de Deus. De fato, Cristo manifestou-se a todos em sua glória quando, depois de seu batismo, os céus se abriram e o Espírito Santo, descendo em forma de pomba, posou sobre ele, e a voz do Pai se fez ouvir, dando o testemunho do Filho. Este é o meu Filho amado, escutai-o, conforme Mateus capítulo 17, versículo 5. Deixe seu like, porque isso ajuda muito o vídeo a crescer. Se inscreva se você não é inscrito e compartilhe. Liturgia Diária Estamos no segundo domingo do Advento. Cada dia que passa, se aproxima mais e mais o Natal do Senhor. Vivemos num mundo acelerado, muitas coisas por fazer e pouco tempo para cultivar uma vida espiritual ou até mesmo um silêncio interior. No meio de tantos barulhos, precisamos ouvir Deus que nos fala. Lucas capítulo 3, versículos de 1 a 6, utilizando o de recursos literários da época, nos coloca a par no contexto histórico e do ambiente em que João Batista exerceu seu ministério. A pequena introdução do Evangelho de hoje, a pequena introdução do Evangelho de hoje, nos revela que tanto Jesus como João Batista não são fábulas, mas existência comprovada pelos registros históricos. De maneira especial, o Evangelho, que hoje proclamamos, nos fala da missão de João Batista. João percorreu toda a região do Jordão pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados, conforme anunciar o profeta Isaías. O batismo de João não é igual ao batismo inaugurado por Jesus. Era apenas um rito penitencial, um convite a uma mudança de vida. Era, pois, um rito exterior, que simbolizava uma atitude interior, um desejo profundo de mudança. Era assim que as pessoas deveriam preparar um caminho para o Senhor. Foi assim que, como diz Lucas, ecoando a primeira leitura do profeta Baruque, vales deveriam ser preenchidos, montanhas e colinas baixas, caminhos sinuosos endireitados e estradas irregulares tornadas mais suaves. A palavra grega, que expressa conversão e arrependimento, não significa apenas uma tristeza pelos pecados passados, mas uma mudança total e radical de perspectiva em nosso relacionamento com Deus e com as outras pessoas. Exige uma renovação e uma conversão radical e genuína do coração. A mensagem de João Batista foi dirigida àquelas pessoas, mas é também para nós hoje. Se queremos celebrar bem o Natal do Senhor enquanto preparamos a sua volta, que não sabemos quando será, as palavras de João Batista continuam sendo atuais para nós e nos chamam a atenção para um comprometimento com o anúncio de Jesus e com a vivência de sua palavra de maneira a sempre conformar a nossa vida aos ensinamentos do Senhor. Assim, continuamos a preparar a sua volta. Vamos rezar? Senhor, queremos preparar a vossa vinda gloriosa com os nossos corações voltados para o alto. Sabemos que há em nós muitas práticas e atitudes que não correspondem à vossa vontade. Dai-nos pela intercessão de São João Batista ter um coração agradecido ao vosso amor e uma vida comprometida com o vosso reino. Assim seja. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.